Olá passageiros do mundo do sobrenatural hoje eu trago para vocês mais um vídeo da playlist de objetos amaldiçoados aqui no canal porém antes de falar a respeito desse vídeo convido a todos a darem uma passagem aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal o blog e passaporte para o sobrenatural e o instagram arroba milas underline enfrentas além disso já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays ou seja se você gosta de games vá lá se inscreva e participe dos nossos jogos gravados em estreia além disso já deve ter passado aqui por cima também o nosso canal de pensamentos e reflexões que agora também possui reviews impressões literárias sendo que de obras não relacionadas ao nosso tema aqui do canal de terror horror suspense mas de outros assuntos então também quem quiser conhecer passa lá no canal e já se inscreve que será muito bem vindo você já deve ter notado um novo botão aqui embaixo trata-se do botão seja membro caso queira ajudar o canal se tornando membro com a quantia de 1,99 por mês você terá o benefício de ter a cavernosa ao lado de seu nome além de prioridade na resposta aos comentários desde logo agradeço aqueles que já são membros e aos que se tornarão membros para ajudar no canal muito obrigada então pessoal conforme eu lhes falei hoje lhes trago mais um vídeo da playlist de objetos amaldiçoados no vídeo de hoje conheceremos a história de um boneco de aparência inofensiva trajando uma roupa de marinheiro e segurando um ursinho apesar de sua aparência inofensiva trata-se de um boneco supostamente assombrado com uma longa lista de infortúnios supostamente provocados por ele e se encontra em exibição no East Martellum Museum em Key West na Flórida falo lhes do boneco Robert quer saber mais a respeito desse boneco e das histórias tenebrosas envolvendo ele? aguardem após a intro do canal até já! a a a a a a a a a história do boneco Robert remonta ao início de 1900 quando um menino chamado Eugene Robert Otto ganhou um boneco artesanal de um servo de sua família que trabalhava para seus pais em sua casa aqui eu abro um parênteses porque em alguns dos materiais de pesquisa há informações de que o boneco na realidade foi um presente do avô de Eugene todavia na maioria das pesquisas há informações de que foi um presente desse servo e nesse caso as origens da assombração seriam mais macabras talvez até por isso acabou sendo a mais aceita como real envolveria um boneco de voodoo pois bem dando continuidade à história Eugene que todos chamavam de Gene deu ao boneco o nome de Robert em sua homenagem e o vestiu com um traje de marinheiro a época do presente Eugênio tinha quatro anos e ele e Robert tornaram-se uma dupla inseparável tudo começou de uma forma bastante inocente com a criança transferida a culpa de si mesma por suas travessuras para o boneco quando objetos domésticos desapareciam ou apareciam quebrados Eugênio apontava para o boneco e dizia Robert fez isso e assim as estranhas ocorrências foram aumentando o Zotto frequentemente ouvia o Eugênio conversando com o boneco enquanto brincava em seu quarto eventualmente os bate-papos unilaterais se transformavam em conversas completas com duas vozes distintas a família ouviu o boneco rindo quando não deveria ter ninguém no quarto e ao entrarem no quarto afirmavam que o boneco não estava na posição que haviam deixado e que sua expressão facial mudara no auge da atividade a senhora Otto foi acordada em uma noite com o som de móveis sendo jogados no quarto de seu filho ao correr para ver o que tinha ocorrido ela encontrou Eugênio encolhida em sua cama no centro de uma cena totalmente tumultuada ele disse a mãe que acordou em meio a tudo aquilo e encontrou o boneco ao pé da cama olhando para ele quando Eugênio cresceu ele deixou a casa de sua família e o boneco de infância para seguir a carreira de pintor em Nova York e Paris durante seu tempo na França ele conheceu e se casou com Anette Parker com o falecimento de seus pais Eugênio e sua esposa retornaram para Key West para fixar a residência na casa deixada pelos pais ao retornar Eugênio reencontrou o seu boneco ele converteu a torre da casa em um ateliê e lá o artista não trabalhava sozinho pois estava sempre acompanhado pelo boneco a esposa de Eugênio e Anette desconcertada com a presença assustadora do boneco e os acontecimentos inexplicáveis que o rodeavam exigiu que o boneco permanecesse trancado no andar de cima e assim foi feito após esse fato o boneco parece não ter gostado dessa nova situação não ficando satisfeito com a nova instalação logo os habitantes da casa começaram a ouvir passos no sótão e risadas diabólicas crianças da vizinhança relataram ter visto o boneco observando-as da janela do quarto do andar de cima e contaram que o boneco zombava delas enquanto caminhavam para a escola bem eu não entendi bem como seria se zombar né mas será que seria eles ria ou algo do gênero não sei mas zombava das crianças quando Eugênio subiu para investigar o relato das crianças ao abrir a porta encontrou o boneco sentado na cadeira de balanço perto da janela onde não o havia deixado Eugênio faleceu em 1974 sua esposa morreu dois anos depois após a sua morte a casa foi vendida e nela ainda permaneceu o boneco a casa foi vendida para Myrter Bruton que ficou com o imóvel por 20 anos até que a propriedade foi vendida e os novos proprietários a transformar em uma casa de hospedagem em relação ao boneco a filha de Myrter de 10 anos encontrou-se com ele ao entrar no sótão da casa mas sua alegria em encontrar o boneco logo se foi quando ela afirmou que o boneco estaria vivo e que queria machucá-lo ela acordava muitas vezes no meio da noite gritando de medo e contava aos pais que o boneco havia se movimentado no quarto apesar da insistência da filha eles permaneceram com o boneco apenas doando ao East Martello Muzin em QS na Flórida em 1994 onde se tornou uma atração turística Embora a maioria dos que viviam em QS apoiassem a confederação esta era controlada pela União surpreendentemente nenhuma batalha ocorreu na ilha e assim que a guerra terminou o Forte East Martello foi abandonado hoje o Forte abriga o Museu East Martello um ótimo lugar para os visitantes conhecerem a história da ilha e também o lugar para ir se você estiver em busca de um encontro paranormal o Museu abriga o boneco Robert um estranho boneco feito à mão que pode ter sido apelidado de The Original Chucky por muitos anos o museu ignorou o Robert mantendo-o no porão até que finalmente decidiram integrá-lo na exposição fixa ao ser exposto em uma caixa de vidro pela primeira vez os visitantes ficaram fascinados por ele no entanto os visitantes começaram a afirmar que Robert de alguma forma arruinou algo em suas vidas as queixas incluem acidentes de carro ossos quebrados perda de emprego e até morte tudo isso por eles o desrespeitarem no museu tanto que uma das recomendações é a de que todo mundo que vai até o museu conhecer Robert se apresente e sempre peça permissão do boneco antes de tirar qualquer foto há quem diga que a expressão facial de Robert muda ouvindo risadas e até mesmo vendo Robert colocar a mão no vidro falam ainda que as câmeras fotográficas ficam inoperantes quando tentam tirar foto do boneco sem autorização apenas para funcionarem novamente quando saem do museu milhares de cartas e e-mails chegam regularmente para Robert onde pessoas pedem perdão por tê-lo tratado com arrogância imploram para que a maldição seja retirada inclusive ao redor da caixa em que ele se encontra há inúmeras cartas de pessoas suplicando por perdão Robert, no entanto, também recebe doces e homenagens certa vez Robert recebeu uma caixa contendo oito sacos de bala de hortelã um cartão mas não havia nenhum endereço do remetente convertido é a cuidadora de Robert uma vez por ano ela administra um check-up tirando-o da caixa e pesando-o para avaliar se o clima úmido da Flórida afetou negativamente seu corpo cheio de palha ela também é sua procuradora recebendo e lendo todos os seus e-mails e cartas e administrando seus feeds de mídia social questionada se ela crê que o boneco seja assombrado ela diz não saber e afirma que nunca teve uma experiência ruim com ele Segundo pesquisas para esse roteiro o museu em que Robert se encontra rastreou as origens de Robert até a Stave Company a mesma fabricante de brinquedos que fabricou pela primeira vez um ursinho de pelúcia em homenagem a Theodore Roosevelt provavelmente nunca foi pretendido que Robert fosse vendido como um brinquedo um historiador de Stave disse ao museu que Robert provavelmente fazia parte de um cenário fabricado para uma vitrine de palhaços ou bufões quanto ao traje de marinheiro ele não foi fornecido pela empresa mas sim provavelmente era uma roupa do próprio Eugene que usava quando criança e deu para o boneco O boneco foi exibido na TAPS-COM uma convenção organizada pelo The Atlantic Paranormal Society realizada em Clearwater, Flórida, em maio de 2008 marcando a primeira vez que ele deixou Key West, Flórida em seus 104 anos de existência em outubro de 2015 o boneco foi levado para Las Vegas para um programa de televisão do Travel Channel no Haunted Museum de Zach Bagans o episódio foi ao ar originalmente em 2 de abril de 2016 como o primeiro episódio de Deadly Possessions e foi ao ar novamente em 12 de agosto de 2017 como o primeiro episódio da série Ghost Adventures Artifacts uma franquia de filmes de terror vagamente baseada na lenda começou com o filme Robert lançado em 2015 até o momento 4 sequências se seguiram The Cures of the Robert Doll em 2016 The Toymaker em 2017 The Revenge of Robert the Doll em 2018 e Robert Reborn em 2019 o boneco e uma réplica dele é vendida na loja de presente do museu Martelo e apareceram também na segunda temporada de Oz e Jack's World Detour A boneca apareceu em um episódio do podcast da série de TV Lori mas afinal esse boneco ele realmente seria assombrado? Bem, a partir das pesquisas que fiz para esse roteiro não podemos afirmar categoricamente que é e se trataria de marketing no museu nem tão pouco que não é no entanto, há muitos relatos de visitantes que tentam tirar fotos do boneco sem autorização e suas câmeras se tornam inoperantes apenas retornando a funcionar quando saem do museu além disso, há cartas de perdão dirigidas ao boneco para que os perdoe pelo que tenham feito ou dito que os chatearam e assim retire a maldição imposta a eles pois bem, estaria coletivo ou não de pessoas assombradas por Robert eu, pelo menos, não pagaria para ver se um dia o visitasse trata ele com respeito e é melhor garantir a segurança, né? e vocês, o que acham a respeito de Robert? seria ele assombrado? então, pessoal, você já tinha escutado falar a respeito do boneco Robert? acredito que muitos já tenham escutado quem gosta desse tema já tem escutado falar a respeito do boneco Robert como eu falei para vocês o fato da maldição dele ficou meio em dúvida até porque em algumas pesquisas dizem que foi aquele servo que deu um boneco de voodoo, né? para a criança, quer dizer, para a família para dar para a criança e outro caso já diz que foi o avô que deu de presente mas, afinal, independentemente desse caso será que ele seria assombrado? como eu falei também como ele está no museu e tem essas cartas é golpe de marketing? não sei o museu pode ter colocado essas cartas? acho muito difícil então, fico na interrogação e como eu disse para vocês se um dia eu visitasse eu iria pedir permissão ao boneco para tirar foto para falar com ele eu não ia agir de qualquer forma, né? melhor prevenir mas e vocês? o que vocês acham? deixa aqui nos comentários que eu vou querer saber então, pessoal espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo se vocês gostaram dê um like não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos porque assim também ajuda o canal se é a sua primeira vez aqui no canal você chegou a partir desse vídeo e gostou inscreva-se aqui embaixo ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos porque além desse vídeo da playlist de objetos amaldiçoados há uma playlist mistério de lenda lá do sobre dos games ufologia e muitas outras e há duas playlists em que a participação de vocês a participação dos inscritos uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma ou seja se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal vou deixar meu e-mail aqui embaixo na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural ou então você pode encaminhar via áudio no whatsapp que eu vou deixar aqui embaixo na descrição apenas peço que se identifique e diga a sua localidade para que eu entre em contato e se você tem uma foto fotografia fantasma ufológica inexplicável e também queira compartilhar aqui no canal vou deixar meu e-mail aqui embaixo e na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto fotografia fantasma para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos então muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de objetos amaldiçoados aqui no canal beijo tchau